E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá monstro galera, eu vou comprar um novo Tubarão aqui Na verdade é uma nova skin, nós vamos com tudo aqui, duelar tudo aqui galera Vamos mastigar geral aqui nesse oceano aqui boladão Mas antes da gente começar aqui ó, vai brotando aquele like, dá uma hora pro Tubarão aí Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho Verifica se o sininho tá marcado E rapaziada, tem vídeo todo dia, 3 horas da tarde 7 horas da noite e às 22 horas e 30 Se o YouTube não notificar, vem no canal rapaziada E meu Instagram tá aí na descrição, vai lá rapaziada, vai gerar no Instagram Porque lá eu vou fazer sorteio de gemas aí, gift card pra vocês investirem no jogo de vocês, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui, vamos aqui no jogo aqui porque o couro vai comer rapaziada Olha o que que eu vou fazer, infelizmente eu não consigo obter esse monstrão aqui cara 900 gemas, eu tô esperando sair a promoção pra eu poder pegar ele, beleza? O monstro do lago Ness, mas olha isso aqui galera, eu vou no Léo, eu vou no Léo e vou deixar o Léo como? Boladão galera, vou comprar o novo Léo Vamos colocar aqui em jogar aqui rapaziada Vai deixando aqui nos comentários aqui os itens Claro galera, 900 gemas é complicado Mas quando tiver promoção a gente vai investir galera, vai investir Vai deixando nos comentários aí qual que vocês acham que eu devo pegar aqui cara Valendo ouro, tá? Se eu estou mais por dentro da parada aí, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá É aqui ó galera, é aqui ó Olha isso, Estego Barão galera, Estego Barão malandro Bingo, DNA de Dino Rapaz, um dinossauro moleque Nem é tubarão, é dinossauro Léo Beleza, equipe, aparência Estego Tubarão para alterar o visual do Léo Beleza, vamos colocar aqui um confirmar aqui rapaziada E vamos com tudo pra jogatina rapaz Vamos desequipar aqui ó Beleza, vamos equipar Olha isso ó Ô moleque Vamos pro jogo que o couro vai comer agora rapaziada O couro vai comer agora porque a cobra vai fumar Moleque, eu quero ver se o bichão é o cão chupando manga mesmo Vambora rapaziada, vai brotando aquele like aí Muito obrigado, vocês são mito demais cara Mito demais Deixa nos comentários quem assiste o vídeo todo aqui do Tubarão Eu sei que é complicado né galera Assistir o vídeo todo aí que é mal Mais de 10 minutos nossos vídeos aí Mas vamos lá, vamos lá Ó moleque, ele tem mó bocão né cara Porra, ele é muito top cara Ele é muito top mesmo Uhul Moleque, deixa nos comentários quem já tem aí O Léo Bocão Ah moleque Destrói tudo aí tuba Destrói tudo aí rapaziada Porque aqui a gente é boladão É carne de pescoço Pega ali ó, beleza Pega elas molezinhas cara Pega elas molezinhas aí ó, beleza Show de bola Vambora aqui Uhul Moleque Aí sim moleque Já era parceiro Boa garoto Vambora rapaziada Pegamos aqui ó, geral Bocão Bocão livre aqui ó, beleza Show de bola Vambora rapaziada Vamos bater aqui o recorde aqui Beleza Show de bola Vambora aqui moleque Uhul Cupade Vamos ver quantos de pontuação a gente faz aqui ó Vambora Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui nessa parada aqui Que o couro vai comer agora rapaziada Vambora ó Chegamos aí ó No setor do Titanic No setor do Titanic Aí ó Bolado Caraca moleque Barulhão da porra Viu aí Hi 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 Boa Pega eles galera Pega eles ali ó Beleza Show de bola Vambora aí Tá maneiro Quanto mais hora a gente fizer Mais ponto a gente fizer aqui É top Tinha que lançar uns poderes pra eles também né cara Igual o Godzilla tem Tinha que ter pra eles aqui ó Beleza Show de bola Vambora aí Tuba Vambora aí Pega tudo Malandro Pega tudo aqui Caraca Malandro O bocão dele é sinistro galera Hi 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 Aí sim ó Geminha Joiazinha aqui pra gente é top Beleza Beleza Quebra tudo aqui Tuba Quebra tudo que a gente é mal A gente aqui é mal Uh moleque Pega aí Hi 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 Nem deu pro gasto mano Tubarão de gelo Nem deu pro gasto galera Tubarão de gelo Beleza Show de bola Pega aí ó Beleza Show Vambora aqui Até aqui no final ó moleque Vambora até o final aqui Porque o couro vai comer aqui Que a gente aqui é boladão mano A gente aqui é boladão Beleza Beleza Pega joinha aqui ó Show de bola Joinha é sempre bom né rapaziada Ó Tô com 57 Aí sim garoto Aí sim beleza Uh 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 Boa Outra febre de ouro aqui hein galera Outra febre de ouro aqui pra gente Beleza Desce aí Vambora Vambora Quebra tudo aí ó Pega eles aqui galera Pega eles aqui ó Isso rapaziada Vambora Caraca ele é muito bom mano Ele é muito bom mesmo Hi 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 Aí sim moleque Aí sim Vai deixando nos comentários Qual é o melhor pra vocês galera Qual é o melhor pra vocês aí O que vocês tem tá Tem que só vale o que vocês tem Beleza Beleza Show Show Pegamos todos de uma vez Tá maneiro Vai dar febre de ouro aqui ó Já que no setor que não tem nada né Opa tem sim hein Setor aqui é bolado hein Ó ó ó Pega tudo aqui ó Beleza Show Vamos lá em cima Vamos lá em cima Beleza 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 Pega aí ó Ah Hi moleque Aí sim hein Conseguimos uma pontuação legal 15 milhões aí ó Beleza Show Deixa a pontuação máxima aí Quem Ó meu Eu com o Léo Tuba Fiz tantos pontos galera Deixa aí Deixa nos comentários aí Pro Tuba saber Quantos pontos vocês fizeram aí Vambora moleque Hi 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 Quero matar o Godzilla galera Quero matar o Godzilla com ele hein Será que a gente consegue matar o Godzilla com ele Vambora Só na febre de ouro né galera Só na febre de ouro que a gente consegue matar o Godzilla Beleza Show de bola Pega o geladinho aí ó Boa Vamos subir pra ver se a gente consegue Pegar mais um tempinho aqui né galera Pra ver se a gente consegue Ah não deu Não deu Vambora rapaziada Já tomou bem aqui ó Boa garoto Uh Moleque Quase Já era Ih olha lá Pega ela Ih hi 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 Ha 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 Moleque Trituramos a baleia malandro Trituramos a baleia Show de bola Malandro Quebra tudo Tuba Quebra tudo Boa garoto Boa Pega aí ó Peguei ó Monte do Lago Nesse Caraca Moleque Que top Malandro Peguei ó O Megalodon Caraca Malandro Ele tá destruindo tudo Malandro Aí Ha 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 Que isso cara O bicho é muito brabo Malandro É muito brabo Pega ele aí ó Caraca Peguei ele malandro Peguei ele Passa aqui por baixo aqui Tuba Passa aqui por baixo aqui ó Vamos ver se a gente acha O Godzilla aqui Rapaziada Peguei outro Tubarão branco aqui ó Boa Cadê ele moleque Lago Nesse aqui de novo Galera Lago Nesse aqui de novo Trituramos ele Show moleque Ihhh Não apareceu o Godzilla O Godzilla ficou com medo da gente Galera Ha 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 Moleque Ele ficou com medo da gente Ihhh Mete o pé Tu Mete o pé Caraca Ele tá ali galera Ele tá ali Vambora Vamos pegar a febre de ouro aqui Vamos atrás dele Pega aí ó O papaizão aqui Boladão Beleza Falta pouco galera Falta pouco aqui pra febre de ouro aqui Beleza Show Ó moleque Vamos lá Vamos lá Cadê o Godzilla Aí ele Caraca Ah moleque Show moleque Pega o Godzilla Malandro Pegamos todas as criaturas Hi 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 Não pegamos o Léo né cara O Léo quase não aparece né rapaziada O Léo quase não aparece É impressionante isso Beleza Show Pega as bombinhas aqui ó Beleza Que já tá ficando estreita as comidas Beleza Pegou os dois Vambora rapaziada Pega ele aí ó Boa garoto Boa moleque Aí sim parceiro Pega o barco japonês aí ó Caraca malandro Vambora 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 Que isso moleque Pega geral Pega o lagunês Cara matei três já do lagunês aí rapaziada A gente aqui é brocador mesmo malandro Brocador mesmo beleza Até travou aqui malandro Até travou aqui Caraca quero ficar perto dele aqui Quero pegar febre de ouro de novo aqui nele galera Quero pegar febre de ouro de novo aqui nele aqui ó Beleza Sei que tem pouco peixe aqui Mas eu quero matar ele pra gente encerrar nosso vídeo galera A gente vai encerrar nosso vídeo matando ele malandro Beleza Show de bola Cadê ele Não foge não Foge não Cadê ele moleque Ó A ele aqui ó Boa moleque Pega geral Pega geral Mergulha aqui tuba Mergulha aqui Beleza Show de bola Caraca Sapecamos todo mundo Sapecamos todo mundo aí ó Beleza Show Outra febre de ouro galera Outra febre de ouro aí ó Caraca Lagunesse patinho Lagunesse é do patinho galera Lagunesse é patinho Uh Olha o destruidor galera Destrui de mundo Aonde ele é destruidor de mundo rapá Eu sou o destruidor galera Eu sou o destruidor Olha isso Uh Hi 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 Beleza Caí aqui galera Caí aqui Eu vi uma parada aqui Ah é a bomba galera É a bomba Quebra moleque Quebra beleza Show de bola Peguei a baleia aqui ó Caraca malandro Aí ele tá muito brabo galera Ele tá muito brabo malandro Aí Na moral E o salto dele é mortal malandro O salto dele é mortal aqui Beleza Show de bola Uh Passei por cima do barco galera Trituração total moleque Trituração total A velocidade é tão intensa que Hi 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 Beleza Boa boa Pega tudo aqui ó galera Pega tudo aqui ó Vamos limpar Isso é o caraca mano Isso é o caraca Aqui quem manda sou eu Aí Esse aqui é muito fácil Destruir aqueles Aquelas foquinhas ali Foquinha né Sei lá Acho que é foquinha né galera Acho que é foquinha Beleza Show Pega aí galera Pega aí Pega aí por cima aí ó Show Grita neném Grita Grita que o couro Vai comer pra vocês aí Isso aí moleque Isso aí Caraca Olha quantos dentes ele tem Malandro Olha isso Outra baleia Não Outra baleia Isso aí Papai Caraca Malandro Matei Pô nunca tinha matado tanto Que isso moleque Aí sim moleque Aí sim Pega esses peixes aqui Esses peixes não tinha aqui hein Vambora Vambora Rapaziada Tá topzera demais Malandro Tá topzera demais Pega aí os peixinhos aí ó Tuba Pega os peixinhos aí ó Beleza 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 Vambora aqui ó Pega todo mundo aqui galera Pega todo mundo aqui Vambora rapaziada É deu ruim aqui pra gente Beleza 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 Desce aí Vamo lá Cadê 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 Pega Pega Boa garota A gente não tritura A gente não tritura aqui mesmo Beleza Show de bola Vambora 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 Destrói ele Destrói ele Ah Pensei que não ia destruir Cara Ih rapaziada Ai Peguei ele Salvou malandro Salvou mesmo Vambora Quebra aí Tuba Pega aí ó Orão aí Orão Ó Outra febre de ouro pra gente Rapaziada Outra febre de ouro aí pra gente Aqui ó Beleza Tá maneiro Vambora Vambora Uh Peguei ele galera Peguei Não peguei o lagunesse Pensei que era o Caraca ele não vem né Rapaziada É estranho né Não vem o Leo pra gente Por que isso Boa Moleque Aí sim Parceiro Ah Olha isso Malandro Que isso Caraca Ah vou pegar ele Eu vou pegar ele agora Ó Ah não é ruim Parceiro É ruim Vambora aqui ó Vambora Vambora Pega ali ó Ah Não vou pegar aquele bicho lá Cara Vou pegar aquele bicho lá Nem que seja a última coisa Que eu faço Cara Nem que seja a última coisa Que eu faço Peguei outra joia aí galera Vambora Rapaziada É É não tá indo não Não tá dando não Já era Já era Vambora aqui pela terra Rapaziada Ah Moleque Trituramos com força Galera Já tomo com a vida cheia de novo Rapaziada Já tomo com a vida cheia de novo Beleza 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 Pega aí Boa garoto Boa garoto Boa Vambora Quebra aí Isso aí garoto Vambora Vambora Vamos pegar esses puto aqui ó Vamos pegar esses puto aqui galera Travou Chega até bugar galera Chega até bugar Beleza 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 Ih moleque Será Pega os passarinhos Pega os passarinhos Pega os passarinhos Vambora Vambora Desce Cadê Cadê Não tinha comida É Quando fica muito tempo assim O jogo começa a pelar Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí Moleque Olha isso Vai botando like Tamo junto Abração Fui